Mais um Miyamura responde Salve galera, tudo bom com vocês? Meu nome é Thiago Miyamura, pra quem não me conhece E estou fazendo esses vídeos para ajudá-los Ou ajudá-las com questões, perguntas, dúvidas Tudo relacionado com a dança Mas lógico, tudo na minha visão, com as minhas experiências Então se você tem alguma dúvida diferente, alguma pergunta Coloque aí nos comentários que eu vou selecionar algumas para o próximo vídeo E caso ainda você não foi respondida ou respondido Pode ser que a sua pergunta já foi respondida em algum outro vídeo Mas também pode ser que eu ainda não selecionei Então pergunta de novo que uma hora vai Então bora lá, primeira pergunta Fernando Bastos, quando você vai criar uma coreografia Você improvisa primeiro, adiciona alguns passos que já foram feitos Ou você fica tentando até sair alguma coisa Olha, depende de várias coisas Mas em geral eu costumo ouvir bastante a música Tentar entender o que ela me passa de energia, de sentimento Às vezes entender o que a letra fala E aí, após escutar muito, analisar os sons que tem nela Os instrumentais, analisar a voz Se tem um vocal, dois vocais, back vocal, etc Aí eu defino que eu vou coreografar essa música E aí quando eu decido coreografar Eu pego o dia que eu tô no mood da criatividade Que a criatividade desceu aqui E aí, venho aqui pro meu mini estúdio Eu vou pra algum canto da minha casa que eu gosto de coreografar E coreografo E aí dou play na música, fico dando play E aí vou meio que improvisando Até encontrar passos que vão interpretar da maneira que eu quero Aquele som, aquela parte da música Seja na voz ou no instrumental E aí aos poucos eu vou encaixando Então eu sempre começo meio que com improviso É um improviso pensado Ainda não é um improviso 100% natural Eu ainda tô nessa meta Mas ainda é um improviso pensado Por exemplo, eu ouço tal som Eu já sei qual movimento eu quero fazer mais ou menos na minha cabeça Então eu meio que preparo na minha cabeça E faço o movimento Eu meio que já penso, preparo assim Tipo, nossa Uma determinada movimentação vai encaixar nesse som, nessa parte E aí eu transformo isso numa forma física Entende? Gente, é uma brisa Não sei se deu pra entender Mas é praticamente isso Próxima pergunta Guilherme Rodrigues Lunardi Quais pessoas você tem como referência? Então vamos lá Minhas referências fora do Brasil são Dylan Mayoral Ian Estiude Shailato Não sei falar Kione Madri Mari Madri E Shan Liu E aqui do Brasil são Traquinas Igor do Rio de Janeiro Igor de São Paulo Duda Jordão E Vina Azevedos Próxima pergunta Lily Blah Blum Blah Você só dança hip hop Ou outros estilos de dança também? E quais? Então, meu foco de estudo é o hip hop Junto com o pop Mas sempre estudei Sempre fiz aulas de outros estilos Como dance, hall, house Contemporâneo Jazz Funk Light Fit Locking Chicago to Work Mano, entre outros estilos Então, eu já estudei E ainda estudo outros estilos de dança Porque eu acho muito importante pra mim Ter pelo menos um conhecimento básico Desses outros estilos Porque, mano, tudo vai te agregar Tudo agrega pro meu estilo de dança Porque eu gosto de estudar Próxima Em condições financeiras Nenhuma, nenhuma Não tem, tipo, nenhum dinheiro Pra investir em aulas Seja presenciais Ou aulas online Porque aqui não é uma aula online É uma coreografia que você pega o vídeo E tenta copiar É um bom começo Você começar pegando coreografias por vídeo É lógico Que é sempre melhor você ser auxiliado Por um professor Ou uma professora Então, eu sempre vou defender As aulas presenciais Mas, como estamos em momentos difíceis De pandemia Quarentena Recomendo Aulas online Mas, se você não tem Nenhuma condição financeira Pra isso Pra investir nos seus estudos É um ótimo começo Tá? Mas, quando tiver condições Invista em aulas Seja online Como presenciais Se tiver presencial Melhor ainda Próximo Melania Tempone Nossa, tem nome difícil aqui, né? Você acha necessário Fazer alguma faculdade de dança? Se sim Tem alguma que você recomendaria? Então Depende muito do seu foco Eu não sou a melhor pessoa Pra falar isso Porque eu não fiz faculdade Nunca entrei numa faculdade de dança Mas, eu vou fazer um vídeo Chamando uma pessoa Que fez faculdade Ou que faz faculdade Pra tirar dúvida de vocês Mas Na minha experiência Na minha concepção Lembrando Na minha concepção É... Vai depender do seu foco Se você quer trabalhar Dando workshops Coreografia Telefone artistas Ou Dançando pra artista Ou dando aulas Em estúdios Faculdade não é necessária Porque eu não fiz E eles nem pedem Currículo de faculdade Diploma nem nada Mas Se você quer ter uma companhia Ou um projeto assinado Pela prefeitura Tipo aquela lei Rouanet Ou se você quer Dar aulas em escolas Um diploma É necessário De faculdade Porque tendo um diploma Vai ser muito mais fácil Você conseguir essas coisas Vai ser muito mais fácil As pessoas Aceitarem Assinarem esses papéis Que tem uma burocracia a mais Então isso é uma leve Superficial Comparação Ok Próxima pergunta Amanda Nascimento Como que você entra no mercado De trabalho com a dança Como ganhar dinheiro com isso Gente Essa é a pergunta mais feita Nos comentários Eu já respondi isso Mas vou falar de novo De uma forma resumida Que é Três pontos Estudar Networking E trabalho Simples assim Por que? Primeiro você estuda Você treina Pratica e tal E aí Conforme você vai estudando As pessoas que são do meio Vão te ver Elas vão ver Que você está estudando Vão ver o seu nível técnico O seu nível de dança Como você é como pessoa E aí Aparecendo uma oportunidade Elas vão te convidar Para o trabalho E aí Tchan Você está Trabalhando com dança E aí Lógico que isso No começo É aos poucos Não é toda hora Que aparece isso Mas conforme você vai Evoluindo Vai crescendo na dança Vai crescendo no seu networking Mais trabalho E aí Você está no mercado De trabalho De dança É simples assim Não é fácil Mas É simples assim Treina Estuda Conhece pessoas Pessoas que são do meio Pessoas que são do meio Vão ver você Vão ver você estudando Vão ver seu nível de dança Vão te conhecer como pessoa E aí Aparecendo uma oportunidade Pode ser que essa pessoa Te chame E essa pessoa te chamando Você só precisa ter o que? Disponibilidade E estar preparada Ou preparado E aí Bom Trabalho Então é isso Caso ficou alguma dúvida Algum questionamento Coloca nos comentários Se você tem alguma outra pergunta Para o próximo vídeo Coloca nos comentários também E é isso Obrigado a vocês que estão assistindo Que estão mandando as perguntas Que estão interagindo É nós Tamo junto E até o próximo vídeo Beijos Tchau 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 Tchau